Marcha, marcha, banco, tropa, sou miriva e vou pra feira Na batida da viola canto-me assim na estradeira Na batida da viola canto-me assim na estradeira As canta geografia, a trilha do Peabiru Trouxe e pulada pro sul, a São Paulo e Minas Gerais Cesteando nos campos gerais, da Lapa até Ponta Grossa A distância não faz moça, no bailado dos trigais Nos cargueiros leva o chave, beijão, preto e rapadura E pra quando a coisa fura, fura o mel no capão Uma quarta de pinhão, amor ou vaia e goiaba No rumo de Sorocaba, tentando com a precisão Marcha, marcha, banco, tropa, sou miriva e vou pra feira Marcha, marcha, banco, tropa, sou miriva e vou pra feira Na batida da viola canto-me assim na estradeira Na batida da viola canto-me assim na estradeira Bota na estrada abulada, antes que o rio fique cheio E mansinho a chuva veio, assim pra enganar a gente Mas pode virar enchente, engolindo vivanceiras Me diz assim na estradeira, chucro extinto do vivente Tangendo a mula da chucra, vamos domando na estrada Cantando nas madrugadas, bailando na alguma vila Pois a gente se perfila, depois que vende na feira O retrato na algebeira e na guaiaca os pila Marcha, marcha, banco, tropa, sou miriva e vou pra feira Marcha, marcha, banco, tropa, sou miriva e vou pra feira Na batida da viola canto-me assim na estradeira Na batida da viola canto-me assim na estradeira Os tempos foram passando e memaram as tropeadas Perderam-se as manadas, apagaram-se os carreiros Mas o meu peito dropeiro guarda um gripe e ainda diz Parece que este país desgarrou sem madrinheiro Uma tropa sem madrinheiro É brulaca sem cirigola, é um laço sem argola É viver só de ilusão Por isso meu coração se descompassa também Se ouve ao longe um delém De um sincero no rincão Marcha, marcha, banco, tropa, sou miriva e vou pra feira Marcha, marcha, banco, tropa, sou miriva e vou pra feira Na batida da viola canto-me assim na estradeira Na batida da viola canto-me assim na estradeira Marcha, marcha, banco, tropa Marcha, marcha,Nice-me assim na estradeira